Todas as análises de sementes e materiais que estão chegando de outros países estão sendo concentradas em um laboratório em Goiânia. Os resultados preliminares de algumas amostras já identificaram bactérias e também fungos vivos. Desde a segunda quinzena do mês de setembro, brasileiros têm recebido sementes enviadas por outros países junto com outras encomendas, mas em alguns casos as pessoas receberam sem ter encomendado nada. A partir de então, as autoridades foram informadas e orientações passadas. Quem recebesse as sementes misteriosas deveria informar imediatamente o órgão de defesa sanitária de seu estado. A orientação do Ministério para quem recebe embalagens de sementes sem a devida identificação, até mesmo sem ser solicitado e sem autorização do Ministério da Agricultura, não deva abrir a embalagem, a orientação é que mantém a embalagem íntegra, não rompe a embalagem e muito menos manuseie a semente e, claro, não plante também essa semente. É porque senão nós vamos nos expor a riscos, não só a questão do meio ambiente, introdução de pragas e espécies exóticas causando desequilíbrio ao meio ambiente, também pragas na nossa agricultura que podem causar prejuízos imensuráveis e também a própria saúde da pessoa que recebe, né? Uma vez que aquela semente pode estar contaminada com alguma substância química que seja nociva ou até mesmo algum micro-organismo que seja patogênico à saúde da pessoa. Desde então, inúmeras chamadas foram realizadas em todo o país para recolhimento das sementes. O órgão ainda orienta para que as pessoas não joguem fora no lixo comum ou plantem. Mas, se caso a pessoa não tivesse a informação antes e plantou, o chefe da divisão tranquiliza dizendo que elas não vão ser penalizadas. É importante a gente alertar as pessoas e informar para elas que não haverá nenhuma penalização diante dessa situação. Então, a pessoa que recebeu uma semente sem ser solicitada, se porventura plantou essa semente, deve notificar, deve procurar o órgão de defesa agropecuária, o órgão de agricultura do estado. No caso aqui, nós temos a agrodefesa, que tem várias unidades espalhadas pelo estado, em várias cidades, e também as unidades do próprio Ministério da Agricultura, a superintendência que fica aqui em Goiânia, e também nós temos uma unidade em Rio Verde. Então, essas pessoas devem procurar esses órgãos de agricultura para que seja providenciado o recolhimento e a destruição desse material. Mesmo que seja plantado, a gente faz o recolhimento da planta e a destruição dela. E, se for de interesse do Ministério, é encaminhado também para análise, assim como estão sendo analisadas essas sementes do laboratório. Um laboratório de Goiânia, em Goiás, ficou responsável por receber as amostras para análise. Até agora, os resultados preliminares encontraram bactérias, acros vivos, e uma das sementes foi identificada como planta daninha. A partir de agora, o Ministério da Agricultura vai continuar monitorando os casos e os resultados conclusivos devem sair em pouco tempo. Então, as análises dessas sementes, sem origem, estão sendo concentradas no Laboratório Federal de Defesa Agropecuária, aqui em Goiânia, que é o Laboratório de Goiás, que é da rede laboratorial do Ministério da Agricultura. Uma vez que esse laboratório, ele é referência nas análises de sementes mudas. Então, as análises estão sendo concentradas aqui de todo o país, estão sendo encaminhadas para cá, e aqui se faz todo o sequenciamento genético da planta para identificar a espécie. A partir daí, a gente faz análise também de patógeno, faz identificação física, se essas sementes têm alguma contaminante ou não, tem algum inseto, acro, enfim. O chefe da divisão ainda relembra que, mesmo que as embalagens indiquem que as sementes vieram da China, ainda é muito cedo para afirmar isso. As investigações estão em andamento para determinar a localidade do material enviado. Nós ainda estamos fazendo um trabalho de apuração, de investigação com relação à rastreadibilidade desse material. É claro que já estão sendo notificadas a identificação da origem desse material de acordo com as embalagens recebidas, com os pacotes recebidos pelo Ministério. Então, nós temos a identificação de quatro países da Ásia, dos quais é proveniente esse material, mas, para que seja uma informação oficial, ainda requer uma apuração junto às embaixadas daqueles países. Ainda nós temos que fazer tratativas com as autoridades sanitárias dos países, supostamente, que são a origem desse material, para a gente poder oficializar essa informação. Depois dos resultados conclusivos, tratativas devem ser feitas junto às autoridades sanitárias dos países supostamente envolvidos no envio do material.